Perfeito! Por isso ele marcou uma reunião amanhã, com nós todos. Disse eu sei. Agora, por que você realmente teve que voltar pro colégio? Tipo, você pode vir aqui ajudar com a missão, mas pra que voltar pra lá? Ah, porque eu quis, ó. Eu quero saber como anda a vida de vocês lá. Se ainda tem medo de falar com vocês, as pessoas. E pelo visto sim, né? A não ser aquela garota, pra valer a sua namorada, né, de mim? Ela tá aí. Você apagou ela por quê? Ela não sabe o que você faz? Eu acho melhor você calar a sua boca. E se você contar pra ela, você vai ver, Lisa. Calma aí. Eu não quero arranjar brito com você. Não de novo. Temos coisas muito mais importantes pra resolver do que o nosso passado. Eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito que já fiquei com você. Ah, eu digo o mesmo pra você. Ok, gente. Sem briga, beleza? Vamos só fazer o nosso trabalho, pelo amor de Deus. Eu quero voltar logo pra casa. O que foi, Lisa? Sabe, eu ainda lembro daqueles momentos que a gente passou junto. Espero que você também não tenha esquecido disso. Eu não vim aqui pra roubar o lugar da sua namorada. Não, de jeito nenhum. Eu só quero te lembrar de umas coisinhas. Enfim, boa noite. Ok. Já dá pra perceber que ela veio aqui pra aprontar, né não? Então a gente vai ter que adivinhar o que ela quer fazer dessa vez. A Lisa continua a mesma. Ela só quer interferir na nossa vida e eu nem sei por que ela faz isso, sinceramente. Bom, esquece. Agora eu tenho que pensar em como eu vou explicar isso pra esse N. Sabe, se ela realmente te amar de mim, ela vai entender. Ei, calma. Pera aí. Calma. Não se desespera, beleza? Deixa eu explicar primeiro. Por favor. Senta. Não foi a primeira pessoa que eu matei. E provavelmente não vai ser a última. Há muito tempo, quando meu pai ainda era uma criança, meu avô ensinou a ele coisas como essa, de como cuidar de uma máfia e tal, sabe? É uma tradição passada de geração em geração. E um dia, quando meu pai morrer, eu vou assumir a máfia. E é por isso que eu faço essas coisas. Tráfico, matar pessoas que seriam uma ameaça pra gente, sabe? Pro nosso trabalho, por assim dizer. E não. Essas pessoas que eu matei não eram boas. Nenhuma delas foi. Se você quiser, eu posso te mostrar as fichas. Mas nenhuma delas eram boas como você acha que é. Elas faziam coisas horríveis, tá bom? A gente pode até ser de uma máfia, mas a gente ainda tem respeito por certas coisas. Que certas coisas não são toleradas entre a gente. E é por isso que nós matamos essas pessoas que não cumprem essas regras. Um exemplo. Estupro. A gente não tolera isso. E a pessoa que faz isso, eu morro. Meu avô ensinou ao meu pai as coisas que ele deveria fazer pra um dia ele comandar quando ele morresse. Então, quando meu avô morreu, meu pai assumiu o cargo dele na máfia e comandou tudo. E, provavelmente, um dia quando meu pai morrer, eu também vou ter que assumir essas coisas. Mas, quando eu assumir, eu vou acabar com essa palhaçada de vez. Quando eu assumir aquilo, eu vou acabar com tudo. Porque eu mesma não tolero aquilo. Eu não consigo acreditar que meu pai trabalha com aquilo. E eu não quero trabalhar com isso. Então, eu sinto muito por você ter visto aquilo. Eu realmente não queria que você tivesse visto aquilo. Eu ia te contar sobre isso alguma hora. Mas, não deu. E eu... Você viu aquilo sem antes eu poder te falar o que estava acontecendo. Sim. A Rosé também faz parte disso. Mas, ela não... Nunca chegou a matar alguém. Era sempre eu. Porque eu sei como ela é sensível demais com essas coisas. Eu espero, realmente, que você possa me perdoar por isso. E que você entenda. Mas, se você não quiser continuar comigo e tal, eu vou entender. Porque é, realmente, uma coisa muito... Né? Muito pesada. Pra guardar esse segredo. Mas, eu peço, por favor, que você não conte isso pra ninguém. Senão... Você sabe o que eu vou ter que fazer. Eu realmente gostei de você. Sabe por que você parecia ser diferente das outras pessoas? E... Eu espero, realmente, que você seja. E... Entenda isso. A Lisa... A Lisa é uma longa história. Eu diria que ela foi... Uma paixão temporária, sabe? Eu realmente achava que eu gostava dela. E, no final, quando eu vi ela ficando com outro cara, eu percebi que... Não. Aquilo não era pra mim. Mas, agora, eu tô com você. E ela não importa mais. Nem um pouco. O porquê você não me dá um beijo. Já que você... Não entendeu. E, agora, a gente tá de boa. Ok. Acabou, né? Se entenderam. Não precisa desse romance. Beleza? Vocês não estão sozinhos. Lembrando, novamente, que eu ainda... Que eu, ainda assim, moro nessa casa. Muito obrigada. Obrigada por me escutarem. Então, SN. Agora que você sabe... Desculpa não ter te contado antes. E é por isso que as pessoas no colégio não chegam muito perto da gente. Que eles meio que... É... Sabem um pouquinho o que a gente faz, mas nem tanto, sabe? Eles não querem perguntar por medo de morrer. Enfim. Bora comer, gente? Beleza uma pizza, né? Vamos sair desse clima. Então, Larisa... Fez o que eu pedi? Sim, senhor. Do jeitinho que o senhor pediu. Ela viu o que ele fez. E, ainda assim, ela ainda tá com ele? Sim, senhor. Ela é bem insistente. Eu preciso dela longe deles. Porque, senão... Vou ter que matá-la. Faça o que puder... Pra deixá-la longe. Eu não quero a polícia atrás da gente. Sim, senhor. Eu vou fazer o que pediu. Dessa vez... Vai ser bem mais pesada. Muito bem, filha. Você é o meu maior orgulho. Papai te ama. Também te amo, pai. Música... 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 O que é isso?